O que realmente importa, é o que você pensa de si mesmo Se existe uma coisa que deseja muito, ou alguém que realmente quer ser Saiba que a única pessoa que pode te atrapalhar, é você EU PEGA Mas agora, adeus, pare de choro, cheira de chororô Porque nesse vídeo já temos um chorão profissional como protagonista Porque meus amigos, hoje estamos falando de Jujutsu Kaisen Zero O filme se passa antes do anime, e ele já começa com o protagonista do anime sofrendo aquele leve bullying Ô garoto, você tem que apanhar, porque tipo, você é feio, entendeu? Você me acha feio? Não, você não é feio, só não é bonito Então eu sou o que? Você é feito, bonito e feio, sacou? E quando o cara foi batendo Juta, o garoto disse que pro bem deles era melhor não encostar nele Senão o monstrão ia matar ele Ah, para de dói, essa coisa de monstrão desses Mas devia quem é Nome do pai, do filho e do espírito santo, amém E assim o filme inicia que nem um anime Com Juta assim com muita dor e preso numa sala cheia de rituais macabros Qual é, moleque? O que você tava tentando fazer com essa faca? Eu tentei me matar Você é idiota, garoto? Você é burro pra fazer uma coisa dessa? Esse negócio de depressão aí nem existe E foi assim que Goji contratou seu primeiro moleque Com um demônio usando o corpo pra escola Jujutsu E a maldição que esse moleque tem no corpo é a Rica Um bichão que protege ele de tudo Que é uma criatura extremamente poderosa E ela é basicamente uma amiga de infância do Yuta de quando eles eram criança E na real, mais ou menos amiga Porque meio que a garota pediu ele noivado com 11 anos de idade Yuta, eu trouxe um presente pra você Eba, ganhei um Playstation 5 Yuta, não cabe um Playstation 5 dentro dessa caixinha Ah, que pena, então eu ganhei o controle do Playstation 5 Deixa eu ver essa maravilha Ué, um anel? Sim, eu te dei o meu anel Ué, calma aí, moça, eu tenho só 11 anos Pois ela ter falado que essa é noiva dele quando eles crescerem Ela sofreu um acidente e acabou morrendo E assim acabou virando uma maldição E acompanhando o Yuta durante sua vida toda Por causa da sua promessa Mas agora vamos voltar pra ele indo pro colégio Onde lá ele é encaixado na equipe do Panda, da Maki e do Salpicão Onde de primeira a Maki já não gostou muito dele Por ele ser emo e triste E... emo e triste Yuta, você só reclama Passa de um memadinho, emo, que só sabe chorar Então vê se cala sua boca E após isso, com o moleque não tendo experiência nenhuma O Gojo mete o moleque e a Maki numa missão juntos Pra assim ele conseguir sua primeira experiência de quase morte E lá antes de eles começarem a missão definitivamente Eles tocam um papo sobre o nível de poder Jujutsu Onde a gente descobre que o Yuta é um classe especial Ou seja, o moleque é pica Ai Yuta, me passa sua identidade aí pra mim ver algo Ah, tá bom Meu Deus do céu, o que é isso? Ué, como assim o que é isso? Esse bicho feio que tá aqui na fã Ah, é você E assim eles acabam sendo surpreendidos com uma maldição gigantesca Que acaba engolindo eles E fazendo assim a Maki perder sua arma E tipo assim, meio que a Maki não tem poder nenhum sem armas Nem vê as maldições que ela vê Ela precisa de um óculos Ou seja, a mulher virou uma porta ambulante Tão inútil que ela ficou Caralho, Yuta Soninho bateu aqui Calma, Maki, quer um café? Caralho, mas que cara chatão E após o Yuta ver que ele era a única pessoa que podia salvar as crianças que estavam ali E a Maki Ele finalmente se rende a sua maldição Fazendo essa cena incrível Para de chorar, garoto Você é uma lebre ou um lobo? Eu sou um lobo E o que um lobo faz? É lobo Sempre protege seu loba E assim eles sobrevivem a sua primeira missão juntos E após isso eles vão pro hospital E lá a Yuta começa a ter algumas lembranças sobre seu passado com a Rika Onde Yuta lembra que foi ele que prometeu pra ela que ficariam juntos pra sempre E não ela Ou seja, não foi ela que amaldiçou ele Mas sim ele que amaldiçou ela E foi ali que o moleque decidiu que faria de tudo para desfazer essa maldição da Rika E por isso ficaria na escola Jujutsu E assim rola um time skip de 3 meses Mostrando já a Yuta metendo um treinamento com a Maki E o cara tinha ficado ó brabo, mano Pra vocês terem uma ideia, o moleque tava usando uma espada, mano Uma espada Sem contar que ele e a Maki estavam muito mais próximos Porque meio que ela que treinava ele, entendeu? Mas até que chamam ele pra sua segunda missão Com o Inumaki E esse moleque, mano Esse moleque é o Pika, mano Porque ele tem um poder muito da hora Chamado de Fala Maldiçoada Onde ele pode falar qualquer coisa que vai acontecer com a pessoa Que que acontece E por isso que ele fala normalmente usando o nome de comida Pra não maldiçoar ninguém sem querer E assim eles fazem a missão rapidinho Com apenas uma palavra É, literalmente Mas quando eles estavam indo embora Do nada aparece o monstro Buda muito forte e ataca ele E os cara tomam um pau Mas por sorte Oi Inumaki, cê tem um plano? Pepino Pepino? No teu cu Peles E após eles matarem o bichão A gente descobre quem tava por trás disso tudo Geto O ex-amigo de Gojo Na época que eles estudavam na escola Jujutsu E o cara tem um ódio Contra as pessoas que não são feiticeiros Jujutsu Chamando eles de inferiores E tratando eles que nem uns mamacos E o pior Ele é um colecionador de maldições E um dos feiticeiros mais pica da história E ele basicamente quer também controlar a rica É, o cara basicamente é um caçador de pokémon Só que caça maldições E aí, meu querido Gostaria de ir pro lado do mal E matar todo mundo que não é feiticeiro? Oh, mas todo mundo é muita gente, não? É, sim Ah, então eu não quero Obrigado pela proposta, senhor Oh, mas que educação Meu pau na sua mão Agora é guerra E após ele ver que Jujutsu não vai pro lado dele Ele declara que vai atacar várias cidades Com muitas maldições poderosas E uma talidade específica aí Que eles não falaram direito E né, toda escola de Jujutsu Tranca a bunda E começa a pedir reforços Pra todas as outras escolas Mas, uma coisa eles não sabiam Que o plano era fazer todos os feiticeiros se dispersarem Pra assim, ele atacar o Yuta sozinho E pegar a rica dele Que no caso, é matando ele E liberando a rica E depois capturando ela E quando chega o dia Todos estavam prontos pro ataque E lá, aparecem vários personagens que vimos no anime Inclusive ele E enquanto todos tinham uma briga muito séria Gosto tava meio que brincando contra o inimigo dele E aí, tá afim de uma sessão de massagem comigo? Ai, aceito sim Eu tô com uma dor bem aqui no pescoço, ó Tchá, deixa comigo Moleque, a dor não é na cara É no pescoço Se foi mal, deixa eu corrigir aqui E o pior Que antes da batalha começar Os caras avisaram pra todo mundo evitar destruir qualquer coisa da cidade E o Gojo, como o cara mais forte já visto E mais respeitado Adivinha o que ele fez, mano Só adivinha E antes dessa luta toda começar O Gojo desconfiou que Geto queria fazer alguma coisa com o moleque E por isso Ele mandou o Pando e o Yudumaki Direto pra escola Jujutsu Onde estava apenas o Yuta Que não foi pra não se arriscar com a rica E a Maki, que estava lá por ser considerada uma feiticeira de baixo nível Por não ter nenhuma magia Jujutsu E os dois, antes de acontecer alguma merda lá na escola Estavam com um papinho todo meloso para cima um do outro O garoto que eu gosto é tipo você Tem o seu mesmo cabelo, sua mesma altura, os mesmos olhos E tem o seu mesmo nome Nossa, não faço ideia quem é Ô, moleque burro Que moleque? Oh, Deus E leque, quando chega o Geto lá Ele pega a Maki sozinha no soco e esculhamba a mulher Até que chega o Pando e o do Maki Que faz até parecer que a luta ia ser justa Mas do nada Ele maceta os dois Com uma tranquilidade Que vocês não estão nem ligados E quando o Yuta vê tudo isso Com seus três amigos caídos no chão Ele fez algo que meio que Era a única regra que ele tinha que cumprir lá na escola Que era não usar a rica mais nenhuma vez E adivinha o que o moleque fez? Venha Rica E leque, nessa luta a gente vê o quanto a rica é poderosa E o quanto o moleque evoluiu E ela é tão poderosa Que a gente descobre que ela tem o poder de utilizar os outros poderes de outros clãs Exemplo Ela conseguiu utilizar a fala amaldiçoada do clã e do Maki Sal, picão Picão? Picão E após Geto ver que a rica era muito poderosa Ele viu que precisava lutar sério E foi assim que ele carregou o poder de todas as maldições Para matar ele de uma vez E o Yuta viu que só tinha uma maneira de parar esse poder todo Que era se entregando totalmente para a rica E oferecendo o que ela mais queria Rica, te dou meu coração, meu braço, minha bunda, meu amor Te dou tudo Então me dá um beijo Um beijo? Sim, um beijo Ah, depois eu te dou Eu quero agora Ah, não faz isso comigo E dá um beijo Ah, meus olhos Ah E após o pior beijo da vida de Yuta O cara solta um Kamekameha que explode o mundo E assim ganha do Geto E aí, brother? Quer uma mãozinha? Carai, tu tá zoeiro, hein? Cacaxe do Paraguai E foi assim que ele salvou seus amigos e saiu vivo Mas ele não poderia ficar com eles Pois, por conta dele poder ter usado o poder dela Ele teria que ir com a rica para onde se quer que ela fosse Até que, do nada, dá um plot twist e ela volta a sua antiga aparência Ou seja, ela quebrou a maldição que ela tinha E aí descobrimos do porquê ele conseguiu amaldiçoar ela Fazendo ela virar essa rica que a gente conheceu durante o anime todo Ele meio que é um parente extremamente distante do Gojo Ou seja, é por isso que ele é tão foda quanto o Gojo E depois rola uma cena bom fofa da rica Yuta se despedindo Cara, não, bebê Fica tranquilo Acontece Acontece não Você vai ficar brava comigo Não, não, bebezinho Afinal, eu tô morta Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar o seu like se gostou do vídeo Também pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas E também comenta o que você achou do vídeo Comenta ideias pra outros vídeos E não esqueça de ativar o sininho de notificações pra todos Pra não perder nenhum vídeo do canal E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo